Haha, olha só que vista linda, tô apontando o meu bumbum para fazer um pum Haha, olha só, eu adoro esse lugar, é muito azul Hahaha, olha quem tá ali na frente Parece que é o Ryder da Patrulha Canina Meu Deus, eu não tô acreditando que é ele Eu vou ter que derrubar ele e dar um chute assim ó Bem, pra ele cair dentro do mar E aí minha tia, beleza? Aqui... Ryder, toma essa! Hahaha, uuuhuuu Galera, isso aqui foi a maior doideira E parece que no vídeo de hoje é praticamente isso que o Homem-Aranha vai fazer com o Ryder Mas será que a Patrulha Canina vai deixar? Comenta aqui embaixo e deixa o seu joinha Galera, parece que a Skye tá no topo de um lugar muito alto e ela tá meio estranha Hahaha, olha ali, parece que a Skye tá na beirinha da cabeça do Cucurucu do Cristo Redentor Haha, minha única chance que eu tenho é derrubar ela pra fazer uma trollagem Ela tem asa, será que ela voa? Deixem suas apostas Toma essa, Skye! Oxi! A Skye caiu no e... Ai, 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 me quebrei, me quebrei, ai Ai, tá doendo Ai Ryder! Ryder, isso foi tudo uma armação sua, Ryder, a Skye me trollou Sim, você foi trollado pela minha cachorrinha, porque eu sei que você queria acabar com a nossa raça Ah, eu vou te pegar, Ryder! Não, você nunca me pega Ah, super pulo do Rubble Nossa, Ryder simplesmente pulou muito alto, eu não consigo fazer isso Ryder, eu vou te pegar na bolacha, seu manezão Não, você vai pra esquerda, não Ai, droga Não, 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 não Você não me pega Ryder, eu vou te pegar e eu vou trollar você, seu chatão Ai, meu Deus Seu Boboca, volta aqui, seu Bobocão Olha aqui, os meus sapatos são sapatos de patrulha canina Toma! Você não me pega Toma! Ai, você não me pega Eu vou te pegar Eu tô todo quebrado, porque eu acabei de cair do Cristo, mas... Ai, já tô melhor, otário Nossa, ele tá pegando uma BMW, eu vou ter que te perseguir, Ryder Você não me pega, cara Nossa, o Ryder é muito maluco Quem será que vai ganhar essa perseguição? O Homem-Aranha ou o Ryder? Qual que é mais rápido? Uou! Nossa! Uhul! Volta aqui, Ryder! Nossa! O carro não! Uhul! Yeah! Nossa, meu carro capotou, cara Eu perdi o meu carro E agora eu vou ter que seguir o Ryder e ir até o topo do prédio que ele mora pra derrubar ele lá de cima Olha ali! Parece que o carro do Ryder está estacionado aqui E ele tá logo ali na beira do prédio O Aranha, onde que ele está? Será que está ali? Será que está aqui? Eu sou o melhor de todos! Ele nunca vai me encontrar Ah, você que acha, Ryder! Olha só o que eu vou fazer Antes de eu derrubar ele Eu vou quebrar o carro dele inteiro Aqui Peraí Nossa! Olha o vidro! Já foi, galera! O vidro já foi quebrado E o Ryder, ele Aqui no GTA V Ele não é tão legal quanto no desenho Ele é bem chato E ele fica me chamando de pobre E de desumilde Toma! Nossa! Olha o vidro! Ele vai ficar com muita raiva Depois que ver o carro dele Nessas situações Agora falta isso aqui Pei! Toma! Nossa! Que doideira! Agora só para finalizar Os tiros de aranha Legal! Agora que o Ryder está ali na ponta É só eu descer para derrubar ele De uma vez por todas Só que eu tenho que tomar muito cuidado Para eu não cair Então deixa eu vir aqui Ok Aqui Toma! Nossa, Ryder! Ah! Não! O Aranha me derrubou! Pena que eu não tenho paraquedas! Eu vou cair no carro amarelo! Ah! Agora que eu derrotei o Ryder Eu estou feito na minha vida O carro dele está quebrado E deixa só eu deixar mais um presentinho Para esse carro aqui E eu vou pular também com o meu paraquedas! Uou! Uhul! Aonde será que o Ryder foi parar, hein? Uou! Aqui! Nossa! O meu paraquedas é o melhor do mundo Porque eu era paraquedista do exército Olha o Ryder está aqui Aí Ryder! Ai! Ai! Ananha! Você está aqui Seu... Volta aqui! Volta aqui! Ai! Toma! Para com isso! Olha só! Calma, calma! Passo, passo! Olha só! Você não se cansa de ser trollado por mim Não, seu fracote? Hã! Olha só! Eu sou trollado por você Mas você foi trollado pela minha cachorrinha Agora a gente vai ter que apostar uma corrida de quadriciclo Tá bom, mas pra que que eu iria fazer isso? Uma corrida de quadriciclo? Eu nem sei dirigir quadriciclo Você é especialista nisso Porque você tem aquele seu quadriciclo feio lá Eu não tenho poder de teias e subir num prédio Então como que vai ficar isso? Não sei, não tem nada a ver isso daí com quadriciclo Então tá bom, perdedor, perdedor, perdedor Não, não, eu não sou um perdedor! Eu não arreguei! Eu vou vencer de você! Eu vou vencer... Ai! Toma, regão! Pera aí, vamos... Eu aceito o desafio, vamos lá então Mas se eu vencer, o que eu ganho em troca? Vai ser o melhor corredor de quadriciclo da cidade E eu vou te dar o meu quadriciclo E se você vencer? Você nunca mais enche o meu saco Hum, então tá bom, vamos lá Três Dois Um gol! Nossa, esse quadriciclo é muito divertido, Rider Olha só, isso é muito bom! Em vez de ser inimigos, nós podemos ser amigos, cara! Ah, é? Eu nunca me diverti tanto Ai, você quer me explodir! Seu Saraflário! Não me pega, ainda bem, cheguei mais longe que o Aranha Ele nunca vai me encontrar aqui... Amizade atualmente é tudo assim, seu trouxa! Ah! Rider, eu venci a corrida porque eu te explodi, cara Então eu acho que eu sou o melhor vencedor do mundo Mas ca... Hã? Tchau pra você! Amigos não são amigos! Ha-ha! Oh-oh! Parece que eu me dei mal Galera, se você gostou desse vídeo aqui Assiste esse vídeo que está aparecendo aqui na tela agora Onde o Homem-Aranha e o seu filho ficam muito ricos aqui no GTA V Um beijo, um queijo e até a próxima! Tchau, gente!